Plástico, vidro, aço, papel, madeira, todas essas superfícies transmitem o coronavírus e podem armazená-lo por dias. Isso coloca em risco quem entra em contato com elas. Esses dados não devem nos alarmar, apavorar, fechar, mas sim conscientizar. Este é o momento de redobrar os cuidados com a higienização de carros, peças e objetos nas oficinas, para reduzir a disseminação do vírus e prevenir o contágio de colaboradores e clientes. Será preciso ir além da limpeza habitual e adquirir novos hábitos na rotina do seu negócio. Para ajudar a manter todos protegidos neste período de atenção máxima, siga essas dicas preparadas pela Castrol. O primeiro cuidado deve ser com você e sua equipe. Torne obrigatória a higienização nas mãos antes e depois de receber o cliente, mesmo não ocorrendo cumprimentos de contato. Incentive intervalos menores entre as lavagens das mãos com água e sabão. E coloque recipientes de álcool em gel nos ambientes para que todos utilizem com frequência. Na hora de receber um novo carro na oficina, realize antes de qualquer coisa a esterilização completa dos locais que com certeza foram tocados. Como as chaves, maçanetas, vidros, volante, alavanca do câmbio, dispositivo de seta, botões e painel, apoio de braço, maçanetas, rádio, entre outros. Esta higienização deve ser feita com álcool com 70% de concentração na versão líquida ou em gel. Com a ajuda de uma toalha de papel ou pano desinfetado, espalhe a solução e descarte o pano na sequência, utilizando um novo e limpo no próximo local. Repita este processo completo de esterilização na hora de devolver o carro ao cliente e também antes e depois de trabalhar nele. Para maior proteção, utilize luvas em todo momento e cubra os bancos com materiais descartáveis. Os objetos da oficina também precisam receber higienização reforçada com álcool constantemente, durante o dia todo. Em especial, aqueles que entram em contato com várias pessoas, como telefones, tablets, canetas e máquina de cartão. Agora, mais do que nunca, a regra é usou, limpou. Esta orientação vale também para os móveis das áreas comuns, como cadeiras da sala de espera, mesas e balcões de atendimento. Seguindo essas dicas, você protege a sua saúde dos seus clientes e colaboradores, prevenindo os riscos para o seu negócio. Vamos juntos frear o coronavírus. Contamos com você! Música Música Música